Então nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre os melhores atacantes atualmente no servidor global Já que pela previsão nós não teremos pelo menos uma alteração dos melhores atacantes no período de uns dois meses Então bora lá dar uma conferida nos melhores atacantes para iniciar 2022 aí na sua conta Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenksan que seja Awakening Porque nesse vídeo a gente vai bater um pouquinho de papo sobre todos os atacantes Aqui obviamente eu vou desclassificar todos A e B porque ninguém tem dano competitivo para jogar no PVP Inclusive né, saiu até o vídeo do Valentine aí esses dias para trás Ou vai sair, não sei quanto que vai sair primeiro, mas eu já gravei E cara, ele mesmo como multiplicador de dano aparentemente interessante não causou muito dano Então cara, se nem o Valentine foi, desiste classe A e classe B Beleza? Então a gente vai separar por tier aqui Eu vou comentar brevemente sobre cada personagem aqui do jogo Então se você, ah esse atacante tá flopando Ou esse atacante tá muito top Eu tô querendo rever aí os meus atacantes no PVP Espero que nesse vídeo a gente converse um pouquinho mais sobre isso né Eu aqui apresentando o vídeo e vocês aí no comentário Beleza? Então vamos aqui para a Tier Make E gostaria de agradecer o canal Descendente XX Nem sei como é que pronuncia Mas enfim, foi graças a ele que eu consegui completar essa tier list Porque eu tava sem as imagens dos personagens mais atualizados Então vou deixar no comentário fixado o canal dele para vocês darem uma conferida lá também E ele já tá quase batendo o zoom K Ou dá aquela moral lá Se inscreve no canal dele e acompanha o conteúdo dele Quem sabe vocês gostem do conteúdo dele também E comece a acompanhar o nosso amigão Beleza? Esses aqui foram todos que ficaram de fora tá Que não são atacantes O SS E eu acho que tem todo mundo aqui Então bora lá Primeiro a gente vai começar com os Skips Personagens que não vale a pena gastar livros azuis Não vale upar eles São personagens que vale a pena upar Se você tem alguma forma estratégica Que tá sobrando recursos Pra upar pavilhão Pra expertar bônus de pavilhão Vínculo, casa, etc Agora, efetividade no PVP já tá bem tenso O Milo dá pra brilhar na formação de sangramento Que eu já até trouxe, né? Os meus primeiros vídeos de sangramento aí no canal Eu tô usando o Milão A Yorah Nossa, misericórdia Talvez com o Hypnus Ele possa criar coragem a alguns jogadores Com o Sérgio do Hypnus Que já foi anunciado Deve chegar aí no finalzinho do mês que vem Ele pode aparecer aí também Chion foi substituído pelo Gestalt Da mesma forma que o Aiolus também Shura Não faz sentido, né? Usar o Shura hoje em dia É... Sei que o Sagitário Nunca fez sentido usar ele também Doku Ah... Não sei Também, né? O Doku Ele é perigoso Mas não é tão perigoso, né? Porque falece muito rápido Enfim Eu até gostaria de fazer um duplo Doku Mas até hoje eu não fiz A Yorah Divino Né? Ah, como vocês podem ver O Sagitário tá ó Bombando Tem três Sagitários aqui no jogo Três deles já estão na Ter três Tem quatro, né? Na verdade E temos o Seia Divino também Que... Obviamente Alguns podem ter seus momentos de brilho De gameplay Ah, um Isshion é top Um Isshaiolos é top Um Seia Em uma formação bem específica Que também pode ser top Mas no geral É tá abaixo da média dos demais Beleza? Não que todos sejam esquipáveis aqui Mas estão bem abaixo da média Eu não faria... Eu não recomendaria ninguém Alpar ele Só depois de ter os Tier 1 e Tier 2 Realmente Tier 1 e Tier 2 São os que realmente vale a pena Beleza? Subindo mais um pouquinho Nós temos o Top PVE Tier 4 Não que necessariamente Sejam horrorosos Ou estejam atrás Do Tier 1 e Tier 2 e Tier 3 Mas eles valem a pena Você ter na conta Porque, né? Eles vão te dar recompensas De PVE Derrotando aí Chefe da região Causando muito dano Em chefe de região Principalmente O Iki Divino Dá pra utilizar No PVP Ele também Entraria Talvez no Tier dos Esquipáveis Ele é mais ou menos O Seio Divino Numa comp Bem estratégica Pra utilizar o Iki Divino Ele pode brilhar Mas é uma comp Bem estratégica Pra utilizar o Iki Divino Então Não é aquela coisa assim Eu vou socar ele ali E ele vai bombar Igual é os Tier 1 Alguns Tier 2 Não, não é Então quanto maior A dificuldade Em utilizar um personagem Quanto mais ele depende De você elaborar Estratégias mirabolantes Mais ele vai caindo Na Tier, né? Então é por isso Que tem Você tem que avaliar assim Ah, eu vou upar Esse personagem do Iki Divino Que eu tenho uma copy Suprema com ele Bom, mas você consegue fazer Umas 200 copies Suprema com o Iki Divino? Então Os Tier 1 Você vai ver Que dá pra fazer Tag James É a mesma vibe, né? Então É isso Ó Os Tier 3 São os estratégicos Não tem que estar Nessa ordem aqui Beleza Então O procedeu O Hags Eles são personagens Até estratégicos Dá pra utilizar eles Em comps Principalmente Comps tank É bem interessante Porque eles são Tankers também Ao Hags Ele já consegue Causar um dano No inimigo Principalmente Enquanto ele tem Atacante em área Que fica devolvendo O dano com o contrato Obviamente Contrata aí As que o 2 do Hags Tem que estar no level 5 De preferência Pra ele ser mais efetivo No seu dano O Poseidon Ele é um personagem Meio lento Mas dá pra usar Algumas estratégias Pra ele ser mais efetivo E como eu já disse Ele é tank Então Atacantes Têm uma sobrevivência Absurda É bem raro O Poseidon E o Hags Entram nessa vibe De atacantes Com uma sobrevivência Absurda Mas pouco perigoso Eles não são tão efetivos Assim pra eliminar O inimigo Então se você quer Um atacante Que elimina o inimigo Na roda da 1 Na roda da 2 Dificilmente O Hags O Poseidon Vai fazer isso Por isso que eles Tão aqui No finalzinho Como atacantes Mas eles são Um misto de atacantes E suportes Também Beleza O Borboletão Ele Cara Tá faltando alguma coisa No Borboletão Ele é legal Ele tem uma sobrevivência Bem legal também Para um atacante Mas é custo zero Porém O Borboletão Cara Ele tem o problema De a rodada 1 De ele ser bem ruim E ele também Depender as vezes Do time do inimigo Ter cura Se o time do inimigo Não tem cura Agora que tá De vibe De shield Por exemplo Isso prejudica O Borboletão Evolui Chegar na rodada 2 O Borboletão Não evolui É tenso Ele limita também A velocidade Do seu time É legal ele jogar Por último No seu time Então se ele joga Muito na frente E você gostaria Que ele atacasse primeiro Que alguns oponentes Isso aí prejudica ele Porque ele depende Dos oponentes jogarem primeiro Para ele encher Sua barra de pisconez Para já jogar evoluído Principalmente na rodada 2 Então tem um tanto De fatores aí Do Borboletão Que deixa ele aqui Na tier 3 Mas ele fica como destaque Sobrevivência Então a partir da rodada 3 Ele já é bem interessante Ele também tem Essa lance De lutas longas Ele já ser mais efetivo Por causa da sua seda Que tira a rodada Do inimigo Depois de 3 ataques dele Então o Mew Ele é um personagem Mais estratégico Além de ser ótimo Contra comps De acertos de status Atualmente no meta A formação de gelo Beleza? O Evil Saga Ele é um personagem Que você não sabe Se ele vai te ajudar Se ele vai te prejudicar Você tem que montar Uma copy muito específica Para o Evil Saga Ele deu um plus aí Com a vinda do Doku Divino Pro meta Então os times de Evil Saga Dá pra utilizar aí Com custo 1 e 2 Que você vai gastar Por rodada Mas ele ainda continua Principalmente A Atena A Atena tá no meta Ninguém bane Atena galera Você bane Atena? Eu não bane Atena Eu não vejo Minha Atena nunca foi banida Pra vocês terem ideia E quando aparece uma Atena Ele Cara Ele acaba com Com suas energias E Acaba com a perseguição Dele também Então Aquela perseguição Que o Saga Maligno Teria pra dar kill E alguém Não vai dar kill Então O problema maior dele É A A vibe da Da Atena E lógico Que o oponente também Pode ter algumas outras estratégias Por exemplo Alguns suportes jogando primeiro Como Shun Divino Shun Sapuri Em copos mais lentos Isso prejudica Ele tá vendo Que depende muito Do time Do inimigo Se for um time cheio de atacante Beleza Ele vai dar uma mitada lá Mas se não tiver Cara Prejudica bastante E tem o Aldeba Divino também Ah Tem um cano do inimigo lá Ele vai lá Pula no cano E depois o Aldeba Divino Dá kill nele Né Ah Pode ser medigado Isso daí Com um Shun MM Tá Mas nem todos Usam um Shun MM Então tá vendo Que tem um tanto de poréns Mas ele tá aqui Na Tia 3 Porque ele realmente é perigoso Quando ele entra pra aniquilar alguém Cara É duas quipo rodada E duas quipo rodada É muita coisa Né Depois temos o Shura Aqui Tanto faz Shura gestalt Aqui também Beleza No caso O Shura Eu deixei ele aqui Porque ele é muito mais limitado Porque depende aí Principalmente de Compre-segramento Principalmente De você ter Exclamação de Atena E de ter também O Doku Divino Que são os personagens Que brilham mais Com o Shura Sapuri Então O Shura Sapuri É aquele personagem Que dá vez Daqui a alguns meses Alguns anos Nossa anos É tenso né Mas daqui a alguns meses Dependendo aí Da estratégia Da tensão Tinha que desenvolver personagem Quando chegar mais Personagem de segramento O Shura Ele tende A evoluir no meta Atualmente O Doku Divino É bem forte A exclamação de Atena É bem forte É muito mais forte ainda Com o Shura Sapuri Mas depende Desses dois personagens Se você não joga Com esses dois personagens Você Meio que o Shura Sapuri Tá boiando lá Então tá sacando Mais ou menos O espírito da coisa A limitação do Shura É jogar com esses personagens Então é chato Ah baniu um Deles Plopou aí o Shura Então você já tem que mudar Outra comp O Gestalt Ele já é um pouquinho Mais genérico Mas o meta Não ajuda Tá Porque a Juni Rebenta o Gestalt É muito ruim A cura também Pode melhorar aí Com o Obafka Vamos ver como que vai ser A efetividade do Obafka Na redução de cura No PVP Porque Aí ele quando fica dando Aqueles tapinhos Assim ó Aí a Saori vai curando tudo Isso prejudica demais Quando eu joguei com o Gestalt Banindo o Juni E Saori Pô ele ficou bem mais interessante Mas eu não tô afim De ficar banindo o Saori E Juni Pra jogar com o Gestalt Então por isso Que ele tá aqui Como estratégico Ele também Tem um diferencial Que é Ishi Gestalt E Gestalt Vou colocar esse nome E Gestalt Que é o Ishi mais Gestalt E é ele que substituiu Aí o Xion e o Aiolus Ele tem um dano absurdo Com Tipo assim Se ele tiver bem upado Né Porque ele já vai ficar Com todos os flechinhos lá Ele vai causar Mais de mil por cento No inimigo Então ele tem um dano absurdo Ele consegue até eliminar Artemis Por exemplo Né Então Cara É fantástico O Gestalt Nesse quesito Com o Ishi Mas sem o Ishi Tem o problema Da Saori E da Juni Beleza Por isso Ficou como um T Estratégico Aí E no caso Ele tá mais aqui Por causa do meta Que não está Favorável Pra ele Né Se um dia Juni Sair do meta Cura sair do meta Ele poderá Dar uma melhorada Por essa área do meta Juni provavelmente Sai junto também Né Quer dizer A dos outros A minha Lógico que fica Né Vamos conhecer os Tia 2 Agora Mais um Não esqueça De deixar aquela moral Com seu like A sua inscrição Se possível compartilhar Beleza Eu vou colocar assim O Milo Tá aqui Pela sua periculosidade É um personagem Que consegue dar Um X6 Né Ele sozinho Consegue eliminar Três inimigos Do oponente Porém o meta Não ajuda O Milo Né Então Dependendo Dessas circunstâncias Ao inimigo Tem um Shiryu Divino Ao inimigo Tem lá Um Até um Gol Atrapalha ele Né Um Thanatos Marcou ele Por exemplo Ele depende aí De ser protegido Então se o inimigo Controlou a sua proteção Ele vai ser um alvo fácil Porque ele é um personagem De muito papel Tá muito fácil Tirar a invisibilidade dele Com Ateno no meta Saori no meta Também E alguns Atacanque sem área E até mesmo A exclamação de Atena Que dá aqui o Passinho No Milo Divino Beleza Então ele quase Ele poderia até ser Um 2,5 Aqui Mas para sua periculosidade Se o inimigo Não está preparado Para enfrentar o Milo Não tem os seus Cautes Para Como fala Retardar o Milo A sua evolução Dos seus ataques Ou dar kill nele Até na rodada Final da rodada 2 Rodada 3 Ele pode dar Um X6 Né Mas o Shiryu Divino No meta Né Que já está Aparecendo bastante Atena no meta Né Que agora a galera Já está começando Que despertar Atena Ele está Assim Bem Bem difícil De jogar Araia Chique Ele é um personagem Que depende do meta O meta está bem favorável Com o Canto Divino Com o Orfeu Né Que parece muito Principalmente Orfeu Tem a Afrodite Também Que aplica debuff Então acaba Que o Araia Chique Ele consegue fortalecer Bastante Dar os tapas Cabuloso Mas dá para o inimigo Dar o bait Ver que você tem Um Araia Chique Por exemplo E socar uma formação Sem debuff Com o Araia Chique Fica flopadíssimo Se ele não purificar nada Então o Araia Chique É um personagem Que eu falo Que é Tipo carta na manga Né Você ganha uma Com o Araia Chique E ganha duas Sem Araia Chique Para do nada Você aparecer com o Araia Chique A mesma vibe É do Milo Divino É bom o inimigo Não saber Que você usa O Milo Divino Para ele não preparar Um cauter Para você E o Araia Chique É nisso Quando ele vem Para espancar o inimigo Cara Ele consegue dar Atil Às vezes 6x1 É 1x6 É igual ao Milo Divino Na rodada 2 Até na rodada 3 Dependendo aí Da situação Então é muito bom Ter outro problema Do Araia Chique Que é o Camos Divino Também Embora ele purifica A formação de gelo Mas o Camos Divino Devolve machucando Também Então Tem que balancear Tem que balancear Aqui a gente já vai ver A exclamação De Atena Que é um personagem Até interessante Ele aqui Comparado A maioria dos atacantes Ele também é suporte É um personagem bem misto A vibe do Poseidon Então ele consegue ser Suporte Cura Dano Mas aqui a gente está falando Em atacante Ah eu quero A exclamação de Atena Para ser um atacante No time Tem que estar aí De preferência Skill 2 Devia o 5 Se não Estava flopado também E ele é interessante Para eliminar Principalmente papéis Invisíveis Ofeu Milo Areaschik Cano Tem um speed razoável Também Bem acima da média Porque os atacantes Tem um speed mais defasado O Cano de Gêmeos É o que tem Uma das melhores speeds Para atacante Aqui Poseidon e Hags Mas Poseidon e Hags São Tia 3 Como vocês puderam Ver aqui também Então ele tem um speed Para um atacante Até interessante E por essa versatilidade De você Poder utilizar como DPS Ah mas o inimigo Conseguiu proteger Meu alvo principal Ah vou usar ele Como suporte agora Há tem um ataque em área Também que causa O grande estrago No inimigo Então Tem várias estratégias Para usar a exclamação De Atena Além dos status Da exclamação de Atena Ser bem acima Da média Afinal de contas Ele é um Fx E tem os status Acima dos S Beleza Então por isso Ele ficou aqui Na Tier 2 Mas ainda eu acho O Afro e o Hada Mais interessante Do que ele Mesmo ele sendo Mais papel Por que? Para começar O Hada Ele tem aquela redução De dano Ele absurda Então a partir do momento Que o Hada Ativou sua skill O inimigo pode Eliminar o Hada Antes Que ele está papel Mas a partir do momento Que ele ativou sua skill Ele fica bem tanque Com o Fuxia Que atualmente Está dando muito Hada de Fuxia Imortal Esrombado Com o Fuxia Se tiver com o XMM Fica Por ano Mas enfim O Hada Ele está imoral Com a sua sobrevivência O lance dele Que ele é ruim Contra controle Então consegue atrasar Bastante o Hada Porque o Hada Só dá um ataque Na próxima rodada Talvez na sua próxima rodada Você já Faleceu bastante Peças importantes Para o seu time Então por isso Que o Hada Eu deixei ele aqui Depois do Afrodite Porque ele tem Algumas limitações A mais Comparado ao Afrodite No quesito Aplicação de dano Aguardar uma rodada Então em uma rodada Pode fazer muita coisa O Afrodite Poderá ser mais efetivo Não garantido Afinal de contas Afrodite É um atacante aleatório Igual o Hada Então você nunca sabe Quem que o Afrodite Vai eliminar Mas o Afrodite Ele pode ser perigoso Caso o inimigo Tente eliminar ele E não consiga Está dando Dano em área O Afrodite Vai causar bastante dano Afrodite Recupera a vida dele Muito fácil Sozinho Já que quando ele dá O ataque Em que alvos Tem duas rosas Diferente Ele vai se curar Então o Afrodite É um personagem Muito Muito da hora Mesmo Ele combina com Violência de Ares E duplo turno De ataque base Que é um destaque De ataque dele também Aí ele fica Como duplo turno Sem gastar energia Então isso aí É fantástico E vamos conhecer agora Os campeões Mas falando aqui Do nível 2 No caso Eles são boas opções Você pode escolher Qualquer um Desses personagens Aqui Você não precisa Ter todos Um ou outro Caso você não Consiga investir Em todos os personagens Da tier 1 Mas eu daria A preferência Na tier 1 E uns dois Aí na tier 2 Inicialmente Obviamente Dê preferência Se você quer Economizar recursos Em personagens Que tem upskill No mercado da arena De honra E no volume De habilidades Beleza? Que inclusive Tem no tier 1 Então vamos conhecer Aqui o tier 1 Bom vamos lá Alônia É um personagem Muito da hora E caro também Ele tem o maior Dano No single target Ele consegue dar kill Em alvos Tipo 300 mil Para contas Bem um par Da minha Que é bem Nero Lero Consegue bater Tem uns 200 De corrente de efesto Já que o Malone É um 444 Então eu não uso Fenina nele Senão ele bateria Uns 200 Cai de fenina Aproximadamente Beleza? E de árvore Meu baixo Em 130 150 De dano Então é um cara Que causa muito dano Fica invisível Tem uns status Bem da hora O problema dele É que nem todas As comp Ele fica na sua forma Possuído Na roda da 1 Muitas vezes É interessante Que ele ficar Possuído Na roda da 1 Então o Alune Tem esse problema Também Ele fica invisível Ele tem a simbiose É bem interessante Inclusive vamos Vamos É acho que eu vou falar Agora porque eu acho Que o Cano É mais interessante Mas o Alune Também ele É um personagem Que gasta pouca energia Também Mas como bom Se igual target Ainda ele é fraco Contra Juni Isso aí prejudica Ele também Beleza? Mas no geral Ele é muito bom No Cano Eu deixei ele aqui Na frente Porque o Cano Ele é muito utilizado Como gerador de energia Como assassino Obviamente O Alune É melhor A maioria das vezes Mas o Cano Estacado Com Com Danos 5 Ricks Ele pode ser até melhor Do que o Alune Porque ele consegue Eliminar alguém E ainda Passar dano Para outro Alvo Isso aí é bem foda O Alune pode ter Um ataque extra Pode mais ter 40% De chance Se tiver no level 5 Mas o Cano Não O Cano ainda Já fica invisível Já de cara Ele tem uma speed Muito top Então na rodada 1 Rodada 2 Já dá para fazer Alguma vantagem De causar dano Nos inimigos Tem várias comps Principalmente Se divino Que gosta de Metralhar o inimigo Já no início da luta Coisa que o Alune Não vai fazer O Alune está lá atrás Dá para o inimigo Preparar sua defesa Então isso aí Já complica um pouquinho O Alune também Então por isso Que eu acho Que o Cano No meu conceito É melhor do que o Alune Porque eu vejo Muito mais Alune Quando por exemplo Do que Alune Porque ele tem Sua vibe suporte E o Alune É full DPS É full DPS mesmo Lógico que tem Várias estratégias De simbiose E tal Mas o Cano Ele é bem top E ele fica Meio estranho Quando ele tem Uma exclamação De Atena E aí o coração dele Bate forte Porque A exclamação Acerta invisível E ele é papel Mas tirando isso Ó O Cano Eu acho Fantástico Beleza Comenta aí Se é Team Cano Ou Team Alune Principalmente Se você tem Os dois Upados Na sua conta Beleza Se você curte O Alune Por que você curte Mais o Alune Você joga Mais com o Alune Do que o Cano Porque O Alune É melhor Se você gosta Mais do Alune Você tem que jogar Mais com o Alune Do que Cano Depois Galera Eu adoro Jogar com o Milo Divino Mas aí você só Vê Cano Quando você vê O cara jogando O Milo Divino É melhor Porque você está Jogando com o Cano Aí Eu hein Enfim Orfeu Sem comentários É o cara Que está batendo Assim Sem fazer nada É quase um tanato Só para Se for controlado Mesmo Tem um dano Absurdo Ele treme Somente Se aparecer Uma exclamação De Atena Que é a mesma Vibe do Cano Exclamação De Atena Dá um kill Porque ele é Muito papel Mas tem o seu Roubo de vida Constante Ele tem um roubo De vida Absurdo Por causa Da sua skill Que aumenta O roubo de vida Dele Sem comentários Ele não consegue Dar kill Ele é mais Considerado Como atacante Em área É pouco dano Em vários inimigos Mas ele consegue Aumentar mais ainda Esse dano E com o Doku Divino Ele ficou Extraordinário Qualquer buffer No Orfeu É um combo Bem da hora Inclusive Vou deixar até Recomendado Triplo buff Que eu fiz Com o Orfeu Nash Lune E Doku Então se você Não viu esse vídeo Confere lá Que a primeira luta É até engraçada Agora nós vamos Falar do melhor O Orfeu Mais antes de falar Do melhor O Orfeu Ele também É um personagem barato Tem upskill Na troca limitada Que na próxima atualização Vai sair Os upskill Do Orfeu Então fica ligado Nisso Se você ainda Não tem upskill Do Orfeu Para deixar ele Pelo menos 152 A meta é 155 Pelo menos Aqui ó O Orfeu Ele é o próximo Da fila Que a sair Então você Fica ligado Nisso daí Beleza Esse baúzinho Aqui ó Ao invés de você Ficar dando Gemas de áreas Em alguns personagens Então você está Querendo atirar Por exemplo Num miro divino Num araxique O Orfeu Está aqui Num melhor posicionamento Beleza Você vai jogar Muito mais Com o Orfeu Do que com o milo E araxique Então fica a dica Ao invés de você Gastar a gema Nesses personagens Agora Você já vai ter Um top das galáxias E Thanatos Também é um personagem Que expensa comentários Aquele post Que ataca sozinho Isso aí É Sem comentários É muito Muito Quebrado Mesmo O Thanatos Beleza Porque Cara Controlado Ele vai Bater no inimigo O cara Ele tem um zoio dele Que vai dar Uma nerfadinha Nele Só quando a Persephone Chegar Para quem não Viu o vídeo Da Persephone Nos cargas Para vocês também E ele tem Um status Absurdo E ele também É muito Tanker Então ele tem Tudo que Um atacante Não deveria ter Ataca sozinho É suporte Quer dizer Tem uma Os status De suporte Muito da hora Tem aquela Barrinha de híria dele Que para quem não sabe Aumenta o dano dele Aumenta a defesa dele Também Aquela Barrinha de híria É só você clicar Aqui em mais Então é muito Absurdo O Thanatos Então é isso Se você tem Alguma dúvida Sobre algum personagem Eu tenho um review De todos os personagens Exceto a área chique Aqui do canal Beleza Eu também tenho Gameplay de pvp Com todos os personagens Só pesquisar o nome Do personagem Mas nem play Você vai ver Até com os flop Igual a Iora Divina Igual o Seia Divina Shura Você vai ver Algumas gameplays dele Em ação também Beleza Então é isso Para mais vídeos Vocês estão ligados Eu já tenho um vídeo Com fala da tier list Do Despertar da Armadura Vai estar nos cargas E vai sair Tier list Toda a mão Em breve Vai sair tier list De defesa E cura Aqui para vocês Beleza Então não esqueça De deixar o seu like Sua inscrição Se possível Compartilhar Ativar o sininho Aí beleza Para quando sair Um vídeo novo Vocês serem notificados Aí vocês vão ver Se vão querer ver o vídeo Ou não E para mais vídeos Vocês estão ligados Além do Despertar a Armadura A tier list Aí nos caras Vai ter outros Vai ter esses aí na tela Valeu e fui Tchau 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 Tchau